Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer progressivo a royal look em cabelos brancos Sem causar amarelamento, desbotamento, nenhuma alteração de frio Que vocês possam deixar todos os clientes de vocês com os cabelos lisas e maravilhosos Esse é o antes do cabelo da nossa modelo, né? Ele ainda seco, pra vocês verem como que tava o crescimento da raiz dela A parte crescida é a parte branca e também molhado, né? A gente lavou ele com o shampoo e ele molhado, tava bem encaixadinho Eu já lavei o cabelo dela três vezes com o shampoo desmineralizante E o bom da royal look é que eu não preciso secar o cabelo Eu posso somente tirar a umidade com uma toalhinha Agora eu vou pras divisões e aplicação O ativo da royal look a gente precisa agitar antes de usar A gente vai fazer mais de retoque de raiz, então aplica na raiz e traz com o peitinho espalhando, tá? Como no caso dela a gente quer evitar ponta, pra não deixar uma ponta muito lisa A gente vai trazer só até a metade, tá? Só onde precisa de retoque na raiz Separando sempre, mexe as finas, tá? Não pega muito cabelo, senão pode ficar sem produto em algum pedaço Então vem depositando próximo a raiz, aqui nos cabelinhos novos E vem espalhando com o pentinho Se a gente quisesse descer até a ponta, não tem problema, tá? É só trazer o produto até mais pra baixo Não tem necessidade de misturar nenhuma máscara matizadora junto com o ativo, tá? Inclusive não é aconselhável porque pode perder a potência do ativo alisante Então ele é aplicado sozinho e aí depois a gente vai acrescentando todos os segredinhos Pra não ocorrer amarelamento, desbotamento Pra que o cabelo dela continue com a mesma cor Porque aqui também a gente não quer trazer alisamento pra parte que está loira do cabelo dela Porque a gente vai fazer um procedimento depois de técnica de correção de cor Pelo fato da transição dos brancos Então a gente vai trabalhar uma técnica de correção dessa cor aqui Então já se inscreve no canal Pra acompanhar todos os vídeos referentes à transição de brancos dela Que a gente no próximo vídeo vai fazer essa correção E trazer dicas pra quem também quer passar pela transição de brancos E quer saber como passar de uma forma mais leve E o fato dela estar fazendo progressiva também é porque Não é porque está deixando os cabelos brancos assumidos Que não pode fazer mais nada, que não vai poder alisar Que não pode mais estar cuidando Então a gente está mostrando pra vocês como é possível Também trabalhar as progressivas, os alisamentos E em cabelo branco Então mesmo depois que você já tenha passado pela transição E quiser trabalhar o alisamento Você sabe que com a rola que vocês vão poder Bom, já se passou os 40 minutos Agora a gente vai enxaguar E pra proteger a cor Eu vou usar a máscara Olencobro loiro prateado Ele vai evitar alteração de cor, tá? Ele não é pra mudar a cor Ele sim pra evitar alteração Eu não quero que pegue na ponta amarela, tá? Porque a gente vai trabalhar a correção de outra forma Quero que pegue realmente só na parte dos branquinhos Que é a técnica que a gente está utilizando na aula de hoje Se eu fosse trabalhar a ponta loira dela Aí eu poderia deixar a máscara descer pra ponta também Que aí ia proteger a cor Mas não tem essa necessidade, tá? Enxaguei o produto Agora a gente vai pra cadeia Procedendo passo a passo de escova e chapinha Começar trabalhando a divisão Pra começar a escovação Não precisa pré-secar o cabelo A rola é o look que precisa dessa água pra evaporação Então só tira uma umidade com a toalha mesmo E começa a escovação Mechas finas, não muito largas Porque a gente precisa concentrar calor nesse cabelo Pra alisar Então vou trabalhar com o secador E trabalhar mais a parte dos cabelos brancos, tá? A parte do cabelo douradinho, do loiro A gente não vai trabalhar Traciona bem o cabelo na escova Estica bem o fio alinhando E joga o calor do secador na fibra Lembrando que no caso de loiras e cabelos brancos Se a temperatura do secador estiver muito quente Ela pode causar desbotamento também Então controla a temperatura do teu secador Como eu tô usando um Typhi 2600 Eu fui intercalando entre o mais quente e o morno Pra não acontecer nenhum amarelamento E o porquê que a gente consegue trabalhar a Royal Look Em cabelos brancos e loiros sem amarelar Porque o que alisa na Royal Look é a escovação Então o que mais desbota O que mais altera a cor do cabelo é a chapinha Então na chapinha eu não vou ter tanta dedicação quanto na escova Então eu preciso ter muito cuidado na hora de escovar Realinhando bem o fio Se escapar algum fiozinho novo Aqueles fiozinhos bem novinhos Junta, aquece de novo Realinha Quantas vezes for preciso Escapou, junta de novo E a gente segue escovando todo o cabelo da nossa modelo Lembrando sempre que Royal Look A gente escova até ver brilho na fibra Ó, vocês estão vendo o brilho? A Royal tem que escovar até sair esse brilho, ó Esse é o ponto Chega a parecer um cabelo de Barbie De tão brilhoso Com a escova pequenininha nos cabelos que são mais curtinhos Pra que eles não escapem no vento do secador Toda vez que um cabelinho escapar A gente volta e junta ele de novo Pode passar a escova por baixo Por cima Até eu ter certeza Que o cabelo tá 100% liso E que ele já atingiu aquele brilho Como se eu já tivesse feito uma chapinha Na própria escova Agora nós vamos pra chapinha Lembrando, trabalhe sempre com mechas muito fininhas Em transparência E no caso desse cabelo Que é quase 100% brancos É 95% de fios brancos Eu usei a temperatura da chapinha média Não usei na máxima E nem uma abaixo da máxima Eu usei exatamente a temperatura média Porque eu fui testando Como a gente começa por baixo A gente testa se o calor da chapinha tá alterando a cor Então eu cheguei num ponto Em que a temperatura média não alterou mais a cor Percebi que na temperatura média O cabelo alisava E ainda não alterava a cor Então eu trabalhei todas as mexinhas em temperatura média Me dedicando Assim como eu faço com qualquer tipo de cabelo Capricha melhor na raiz Traz alisando o restante pra ponta Eu não fui até a parte loirinha Porque a gente não aplicou produto na parte loirinha Somente no crescimento onde tem fios brancos Se eu tivesse descido o Royal Look O ativo até a ponta Eu poderia descer a chapinha até a ponta Mas não foi esse caso Esse caso a gente fez só o retoque da raiz mesmo Então foi usada a temperatura média Em todas as mexinhas Mexas finas Em transparência Bastante dedicação Até alcançar o liso brilhoso E maravilhoso Finalizei a chapinha em todo o cabelo da modelo E olha o brilho que ficou o cabelo Gente Esse resultado que a Royal Look dá É maravilhoso As clientes se apaixonam Agora eu vou enxaguar o cabelo dela Depois de ter feito toda a cor e a chapinha E pra potencializar os branquinhos dela E voltar com a máscara loiro frateada É muito importante a gente utilizar a máscara Ou a Royal Finish Ou uma máscara tonalizante E hidratante Após a chapinha Pra devolver toda a hidratação no fio Então é muito importante esse enxaguar E também pra gente já ver o resultado Mostrar o resultado pra nossos clientes Então é necessário enxaguar depois de pronto E enxaguar É muito rápido gente É questão de dois no máximo três minutinhos Essa máscara é a máscara mais forte Que a gente tem de tonalização da oleia Então ela é bem rápida Então esse é o resultado Da nossa Royal Look em cabelo branco No cabelo ainda molhado Deixa eu mostrar pra vocês Fica mega liso Lembrando que A gente não trabalhou a ponta dela Pra não ter aquela ponta esticada E dar uma leveza A gente trabalhou somente a raiz Essa parte de crescimento Onde realmente ela tinha fiozinhos brancos E esse é o resultado Agora a gente vai só secar com o secador E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma